Estupados amigos da Madeira e do Porto Santo, o Partido Trabalhista encontra-se aqui na cidade de Maxico. E nós viemos aqui a alertar para o seguinte. O regime jardinista é parecido com aqueles regimes africanos e com aquele regime da Coreia do Norte. Porto faz o culto da personalidade. Coloca o nome dos seus dirigentes quando eles ainda estão vivos em ruas e escolas. E não é por acaso que temos o Sr. Francisco Fernandes, que foi o antigo secretário da Educação, ainda está vivo e deu o nome a uma escola secundária. Temos o Sr. Brasão de Castro, que também deu o nome a outra escola secundária. E temos o Sr. Engenheiro Santos Costa, que ele também tem o nome já numa escola do primeiro ciclo aqui em Maxico, recentemente inaugurada. E, como se a senhora não bastasse, tem aqui o nome de uma rua com o nome dele. Portanto, o Dr. Alberto João Jardim, no seu estilo terceiro modista de governar, faz precisamente aquilo que aqueles grandes ditadores africanos fazem em África. Que é o culto da personalidade aos seus governos e aos seus ministros faz isto. E então temos aqui o Sr. Santos Costa com a rua com o nome dele quando ele ainda está vivo. E qual foi o contributo que este Sr. deu à Madeira e à região? Foi roubar o horário público. Ele foi um dos principais indiciados no processo Cuba Livre, aonde foi descoberto uma dívida colossal de 1.100 milhões de euros. 30 milhões de euros, 300 milhões de euros, perdão, foi quando o Sr. Santos Costa fez desaparecer do Ano da República sem apresentar contas, sem apresentar receita e despesa, facturas, nada. Fez desaparecer 300 milhões de euros para os padaristas pagarem. O Sr. Santos será a dizer que o privilégio que ele ainda tem é ter uma rua com o nome dele. Mas nós viemos aqui fazer justiça, já que a justiça que temos cá na Madeira está comprometida com o regime jardinista, está comprometida com os ladrões do regime, nós viemos fazer justiça aos madarenses e porto-santenses. E o verdadeiro nome desta rua não será a rua Engenheiro Santos Costa, mas sim a rua do Aldrabã. Porque esse Sr. passou do Aldrabã um investeiro, um homem que enganou os madarenses e porto-santenses a fazer obra, a gastar dinheiro para as futuras gerações de madarenses de pagar, sem apresentar contas, sem ouvir isto do Tribunal de Contas, sem a bestoria da Assembleia Legislativa da Madeira. Portanto, esse Sr. é mais um dos ladrões do rol do regime jardinista. E então, nós não aceitamos, nem podemos aceitar, que esta rua se chame rua Engenheiro Santos Costa, mas sim a rua do Aldrabã.